Começa agora o programa do Prefeito da Parceria. Nenhum governo fez mais pela cultura em Ribeirão do que o governo Palocci Maggioni. Aqui a cultura não é vista apenas como base da formação e do desenvolvimento da pessoa. Maggioni sabe que a cultura gera atividade econômica, gera emprego e renda. É surpreendente, mas hoje a indústria cultural brasileira emprega mais gente do que toda a indústria automobilística. Por isso, a cultura é prioridade do governo Maggioni. Com o programa Ribeirão das Letras, Maggioni inaugurou 72 bibliotecas. Com isso, o índice de livro lido por habitante em Ribeirão se igualou ao das principais cidades do mundo. As bibliotecas foram feitas através de pedidos do orçamento participativo, que competiam com os de escolas e postos de saúde. Este é o ponto central da política cultural de Maggioni. Democrática, aberta, popular. Proposta de Maggioni para a área da cultura. Ampliar o Ribeirão das Letras. Maggioni quer saltar das atuais 72 bibliotecas para 100 nos próximos anos. O número de livros, que já saltou de 15 para 225 mil, vai chegar a 400 mil com o investimento da Prefeitura. O programa Ribeirão das Letras foi premiado pela Fundação Banco do Brasil como um dos melhores projetos sociais do país. O programa Ribeirão das Letras e a Feira Nacional do Livro, juntos, dão um novo título à nossa cidade. Ribeirão, a cidade das letras. Realizada desde 2001, a Feira Nacional do Livro veio crescendo de ano para ano. Neste ano, em sua quarta edição, tornou-se referência nacional. Está entre as quatro feiras literárias mais importantes do país. E é uma das maiores a céu aberto em todo o mundo. Olhe o salto que a área da cultura deu nesses últimos anos. E a cultura vai avançar ainda mais. Em junho deste ano, cerca de 2.500 bailarinos de todo o país participaram do Festival de Dança de Ribeirão. O evento transformou a cidade na capital brasileira da dança. 140 escolas, 230 grupos e 355 coreografias. E o investimento na cultura não para. O programa Ribeirão em Sena mudou a vida de muita gente. Mudou também a vida cultural da cidade. Entre 2001 e 2003, 80% dos espetáculos do Teatro Municipal e do Teatro de Arena foram de grupos de teatro, dança e música da região. E grande parte das peças faziam parte de projetos da Prefeitura. Em sua primeira gestão, Palocci recuperou o Teatro Pedro II. Na gestão Magione, a recuperação foi do Palace. Transformado em centro cultural e que já teve o térreo inaugurado. Entregar a concha acústica do Jardim Botânico. Em breve, Magione vai entregar o Parque Jardim Botânico. Uma área de 40 mil metros quadrados em que Magione já construiu a concha acústica. Um local onde serão apresentados shows e concertos. A cultura foi uma prioridade em minha administração. E vai ser prioridade também na próxima. A cultura é fundamental para a formação da cidadania. Para a manifestação criativa de nosso povo. E é, também, um setor cada vez mais dinâmico da economia do país. Atividades teatrais e musicais, produção de filmes e tantas outras coisas geram empregos diretos e indiretos para a população. Esse é o caso especial da cultura. Ela tem uma função tanto em termos espirituais quanto em termos materiais. E se ela é especial, merece tratamento também especial. Ribeirão parou na última quinta-feira para homenagear Magione. Mais de 30 mil pessoas foram ao Jardim Presidente Dutra para o comício da coligação Parceiros de Ribeirão. E para ver e ouvir a maior dupla sertaneja do Brasil, Zezé de Camargo e Luciano. Num dos momentos mais emocionantes do show, o radialista e apresentador Wilson Tone declarou o seu apoio a Magione. Política é coisa muito séria. Política não é para eleger o mais bonito, porque não é concurso de manequim. Política não é para eleger o que fala mais bonito, porque não é concurso de oratória. Política é para gente séria, honesta e trabalhadora. Que time que está ganhando a gente no México? Que eu vim aqui dizer que o meu voto pessoal, Magione, é seu. Eu vou votar em você. E quero dizer que vou fazê-lo com consciência e com certeza. Porque eu acompanho política em Ribeirão há 40 anos. Você aprendeu fazendo e vai continuar fazendo. Repito para vocês, quem está vencendo não mexe no time. A gente vai com o time do Magione para a vitória. Obrigado, meus amigos. Muito obrigado. Um abraço a nós todos. Magione falou sobre o momento da campanha eleitoral e do espírito de união da cidade de Ribeirão. A cidade quer crescer, a cidade quer continuar avançando, a cidade quer emprego, a cidade quer saúde, educação. Todos nós juntos vamos conseguir isso. Só tem uma maneira de nós conseguirmos isso. Todos nós juntos, nessa força, nessa energia como nós estamos hoje. Me dêem a oportunidade de seguir por um mandato, que aí sim nós vamos realizar tudo isso. Vamos sair juntos para o abraço da vitória, meus amigos. Vamos lá. O povo vibrou com as músicas de Zezé de Camargo e Luciano. Gente, eu quero pedir uma música que é aquela lá do nosso coração. É o amor que fez eu entender que a vida é nada sem você. Ontem, no comício, um eleitor me perguntou. Magione, seu novo governo vai ser uma versão melhorada do atual? Para a surpresa dele eu disse, não, vai ser muito diferente. Vamos dar continuidade a muita coisa, mas a cara será outra. Será um governo mais ousado, mais moderno e mais criativo. Vai se voltar principalmente para o desenvolvimento e o emprego. Minhas especialidades e que não tive tempo nem oportunidade de desenvolver nesses dois anos de crise.